Pelas da semana, diretamente do BSOP, a temporada de 2018 conta com novos vídeos, novas piadas, muito legal, muito bacana. Vamos começar com a introdução pesada, viu? Bota o aviso aí, 18+, que é pesado, pesado. Pesada! Jam Jars out in the chat, because we're going again with our 24 big blinds. We are all in, giving it the beans here, against Victor BCO, who calls with the Asus. Hold! Oh, mate, how much... Pesada! Oh, my God! Pesada! Piores da semana apresenta Grandes Folds da Humanidade, porque esse jogo é jogo de fold, meus amores. Você tá falando sério? Presta atenção no que aconteceu com o DGO Bianchi. Olha só, o DGO Bianchi mandou essa mão, você tá jogando 1,50 no Limit Hold'em, 18 players turbo, cada vez maiores os nomes de torneio, né? Olha só, você tá com a AIS e 10 com um pastel e uma coca em fichas, né? Unidade monetária, 161 fichas com AIS e 10 no blind 40, 80, né? Não pode reclamar se tomar bad beat, né? Vamos ver o que aconteceu. Ele dá um race para 160, fica com uma ficha pra trás pra conversar no chat. Coisa maravilhosa. Toma um call, só toma um call só, né? Que aí já é estranho. Aí o flop vem 2, 2 e dama. O que ele faz? Vai all in? Não, dá check. E agora bate um 8, ele dá check de novo, né? Aí pode foldar, né? E aí o River bate uma dama. Olha só o que vai acontecer agora. Olha só, grandes folds da humanidade. Ele aposta 1, o cara dá fold. Eu fico perplexo com um negócio desse. Eu não tô louco! O cara tem 161 fichas, dá race 160. Toma call, tá? Sérgio Prado e aposta 1 no cara dá fold, bicho. É demais. O que eu vou dizer lá em casa? O plantão da Bad Beat informa. Grandes calls da humanidade foram detectados em Bahamas. Quem foi? Maria Lampropoulos. Atenção a Maria Lampropoulos que ganhou 1 milhão de dólares, certo? Namora com o Ivan Lucca e tá cheia da nota, o casal, né? Maravilhoso. Olha só o que a Maria Lampropoulos agora ganhou o torneio, né? Maravilhoso, ganhou troféu, 1 milhão de dólares. Comemorou, demorou pra caramba jogar algumas mãos, né? Mas ganhou, lacrou, né? No dialeto moderno. Mas olha só o que ela aprontou. Ela deu um hero call de dame 3, o board todo dobrado, né? Jogando a mão o cara com mais de 7 ali, né? Você vai acompanhando aí a mão comigo. Olha que maravilha. Maria Lampropoulos. Olha lá. Ele não pode ter nada, né, gente? Presta atenção, né? Esse cara aí. Com essa cara aí, ele não pode... Ou ele tem tudo ou ele não tem nada, né? Se tiver tudo, parabéns. E aí, me inventou um call de Queen Haig pra se consagrar, né? Hoje eu se consagro e efetivamente consagrou o parceiro, na verdade, né? Ela viria a se consagrar depois de dar esse call de dame 3. Aí você tá vendo a imagem, né? O call maravilhoso de dame 3. Ou tem tudo ou tem nada. O parceiro, no caso, tinha tudo. Recebeu os parabéns dela, né? Full House de Ice 7 ali, né? Com food set. E a Maria Lampropoulos nada com coisa alguma. Inventou. E esse foi o nosso plantão que pode voltar a qualquer momento. Ai, quem não tinha medo do plantão, né? Da Globo, né? Era só de aumento de gasolina, né? Na época, né? Agora é depois a Sony Presidente, aquela coisa toda, né? Vini Oliver. Muito bem, estamos de volta do plantão da Bad Beat, plantão de grandes coins da humanidade, porque Cato DM, campeão da WSOP Brasil, escarai, olha só, nós estamos chique aqui nesse programa, viu? Vou contar uma coisa pra você. Mandou essa pra nós, olha que honra. Ele foi testemunha ocular de que quando o baralho quer, nem o Capirovis que consegue detê-lo. Confira comigo, imagens fortes. Olha só, o torneio é Big 7,50, 6 mil dólares garantidos. É, Cato DM foi testemunha ocular do acontecido, tá com 29 mil fichas ali, né? No Under the Gun, o TG, né? Com o Jackson 5, e não jogou. É, jogador 3-fold também. Vamos ver se o Cato caprichou na mão, né? Por enquanto não, por enquanto não. Ah, mas também, vai dar o resto pra 3 mil, que é meio que o All-In, né? O pessoal fica com preguiça de dar o All-In. Aí acontece a Bad Beat, depois vai reclamar pra quem, né? Pra quem que vai reclamar? Eu sou obrigado a falar. Pra Sunab, um 9-0. Né? Não vai. Aí tem que botar a senha do celular de novo, aí acabou a p*** da bateria, aí é um c*** mesmo, né? Puta que me parola, viu? Então, ele dá o raise para 3 mil fichas. O jogador 6, o que que faz? Fold. O jogador 7, fold. O jogador 8, fold. O jogador 9, call, é, dá o call com todas as suas fichas, né? Olha que maravilha, olha que coisa linda. 9, 10 para 1 e 6. O flop vem as 3 e 2. Vai ganhar com 10 e ganhou, né? Claro, quando bate o 10, o Ai já sabe que perdeu, né? Excelente, Monco Cato, mandou pra gente, né? Não adianta fazer top pair, top kickers, o cara vai acertar, né? O cara, quando está predestinado, né? Quando ele tomou o Nescau prontinho dele de manhã pra jogar a p***, aí ninguém tira dele. Não é verdade? Conheçam o Scott River. Nome de pistoleiro do Velho Oeste, né? Scott River. Meu Deus do céu! 10 mortes nas costas, com você 11. Porra, tudo isso? Scott River, um belíssimo nome. Scott River mandou aquela mão, né? O grande pistoleiro do Velho Oeste tomando aquela mão no bumbum, né? Olha que maravilha, que coisa fantástica. O torneio é Bounty Builder, do Kleber Bambam, né? Bora! 82, 20 mil garantidos, olha só. É o Scott lá de Niterói, né? Headzap, olha só que maravilha. 9-9, o parça da Raze, ele já dá um Raze grande ali, o parça coloca o win. E ele fala aqui, nós aceitamos, né? Tudo na tela. 9-9, o parça e 2, olha só. 3, 3 e 3. O 9 para fazer full house e o 3 para fazer uma quadra. Quem que aguenta? Quem que aguenta jogar poker, ter que ser sem limites em linha assim, né? Fazendo full house, perdendo por uma quadra, que o cara nem tem a carta da quadra, né? Só tem o kick da quadra. Não dá, né? É inaceitável isso que está acontecendo. E como bate o 9-3, né? Coloca o Flávio Deuzebra. Flávio Deuzebra, 9-3. Enche a tela de Flávio Deuzebra. Não precisa de música, ele já está meio enxadão, né? Acontece. Não tenho mais nada a dizer sobre essa música. Uma mensagem edificante para fechar o nosso programa, né? Queria música motivacional, né? Que o nosso maestro vai colocar. Maestro, uma música. E olha só que mensagem motivacional fantástica, né? Você não pode desistir nunca, né? E essa é a mensagem que meu amigo Opeteto... Opeteto mandou para mim, olha lá. Opeteto está no Big Bang com as-ais. Aí você já vai vendo o tamanho da tragédia, né? Você fala, por que a mensagem é motivacional, né? Porque, na verdade, às vezes a derrota pode ser uma vitória. Cada fim um recomeço. Todo na vida tem um fim, menos a salsicha que tem dois. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Mas, olha só que maravilha. Ele tomou o álcool de ai-zai. Mas ganhou a mão, né? Ganhou a mão, por exemplo. Ele podia ter perdido todas as fichas, ter tomado na jabiraca radical. E não aconteceu, né? Ganhou, então a mensagem motivacional fica valendo aí para você. Pior dessa semana live, aproveitando que estamos no BSOP, aproveitando o ensejo. Eu gosto de falar bonito. Dois grandes esportistas. Fernando Scherer, das Braçadas. O Ronaldo Fenômeno. E aí, tá certo? Isso, ficou o Roberto Carlos com o Luxemburgo, ficou horroroso. Mas vocês entenderam o conceito, né? O Ronaldo Fenômeno, né? Eles se enfrentaram numa mão no BSOP Millions 2014. E foi desse jeito aqui que eu vou lhes contar. Tira o som do telefone, c***o. Na narração, Victor Marques. Olha o in call, olha o in call. Vamos lá, vai você, Caio Machado. Vai você, Victor. Tá bom, então vou eu. Muito obrigado. Valete, valete para Fernando Scherer. Vamos, meu Ronaldo. O que virada aí? Ai, meu Deus, não deu. Olha, o Tini tá pegando quantas cartas pro Ronaldo aí. Não tem showdown no Ronaldo? O Ronaldo ainda não deu showdown. Ah, muito bem. Seis, seis. Olha aí, par de seis para Ronaldo, par de valete para Fernando Scherer. Tá tudo na tela. Atenção, acende tudo. Quatro, nove e Ais. Segurando para Fernando Scherer, hein? Que hora, hein, Caio Machado? Que hora. Que hora. Vamos ao turn, hein? Será que vai ser com emoção? Oh, turn! Tomou na jabiraca radical. Olha, delírio do salão aqui do BSOP. A massa comemora com o Ronaldo Fenômeno. Vamos ao River 1, 2. O zum, zum, zum é geral. Olha a cara do Xux, Javidão. Olha aí, Fernando Scherer na placa. Sem mais para o momento, com mensagens de edificantes, Herofolds, Herocoins, IACPips e Qtuts. Encerro esse programa maravilhoso, diretamente do BSOP São Paulo. E é isso. Tchau, tchau.